Uma notícia boa para nós brasileiros. A Haas informou hoje que Pietro Fittipaldi voltará ao carro da equipe durante a primeira sessão de treinos livres no GP do México e de Abu Dhabi desse ano. O piloto já pilotou nos testes de pré-temporada no Bahrein no lugar de Mazepin, então em Abu Dhabi teremos dois brasileiros na pista, já que Felipe Drogovic também estará pilotando pela Aston Martin. Lembrando que a Haas ainda não definiu seu piloto para a temporada de 2023. Então será que essas duas sessões para Pietro podem indicar uma chance? Ou não, é só coincidência.